Insegurança, medo, alegria, paz e emoção Tudo ao mesmo tempo, um só coração Eu tô há tanto tempo procurando alguém pra dar a mão Fica difícil acreditar então que tudo que sonhei e que pedi em oração Está ao lado meu e perceber é hora de viver Olha pra mim, pode enxergar, todo amor do mundo eu vou te dar A solidão vai procurar outro coração pra se abrigar Olha pra mim, deixa eu te ver O meu coração quer entender De onde vem tanto querer Somos aliança, céu e fé, eu e você Insegurança, medo, alegria, paz e emoção Tudo ao mesmo tempo, um só coração Eu tô há tanto tempo procurando alguém pra dar a mão Fica difícil acreditar então que tudo que sonhei e que pedi em oração Está ao lado meu e percebeu é hora de viver Olha pra mim, pode enxergar, todo amor do mundo eu vou te dar A solidão vai procurar A solidão vai procurar outro coração pra se abrigar Olha pra mim, deixa eu te ver Meu coração quer entender Meu coração quer entender De onde vem tanto querer Somos aliança, céu e fé, eu e você Olha pra mim, pode enxergar, todo amor do mundo eu vou te dar A solidão vai procurar outro coração pra se abrigar Olha pra mim, pode enxergar, todo amor do mundo eu vou te dar